... Ainda falta 10 minutos. É assim, elas podem estar aqui mais pertinho. É assim, elas podem estar aqui mais pertinho. Para não estar tudo sem ter estresse. Manda aqui, manda aqui. Olha aqui, põe-lhes aqui das coisas. O que é isso? Estim? Oh! Isto é o fenómeno dos frios de água. É o nome deste. Está fechada. É frio de água. Espera, espera, espera! Espera aí! Este lado. Está fechada! Pois é! Pois pois vocês ficam com o pézinho sem água. Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Aplausos 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 Esperámos 15 minutos, 20 minutos. Está bem, não deve ser tão longe e não podem sair daqui. Pronto, não está a seguir a morte. É isso? Se pode esperar, sei lá, até o intervalo do julgo, há problema. Não, 15 minutos elas têm 20 minutos. Ou se tiverem muitos de urgências. Portanto, é que estas não podem sair daqui. Estão a ver se não sair daqui. Estão a dar tocar. Eu percebo. Tem que passar a alguém que saiba que isto está a acontecer aqui. Tem que ligar ao servidor, explicar o que aconteceu. Fala-se lá. Onde é que ela está? Ela que vem e diz, olha, foi no... Ah, é? Ele ligarem lá depois. Sim, está bem. Mas tem que ser explicado quando liga-se. Pronto. Quem está lá? Está lá a vida? Está lá... Não, eu tenho que explicar como é que... O melhor então é entrar por este lado. Porque vai ser difícil de explicar para a ambulância ir por este lado. Não, não. Não, não sei. Acho que podem ter tudo aqui. Eu digo. Não está por o livro. Sim, não sei. Normalmente a ambulância ir até aqui. Eu não sei. Só porque a viuda está ali. Estava à vez e vinha daquele lado. Ela não consegue andar? Não pode andar? Pronto. Eu não sei como é que é uma luxação do ombro, mas... Quando a filha teve uma tratura exposta daquele vítulo, vai andar para a ambulância. Sim, porque é assim. Nós vamos sair da ambulância, vamos ver com ela. Pois é, vamos buscar aqui. Exato. Pronto. Então vamos lá ligar o 112 de lábio. Sim, que elas têm que dizer porque vão perguntar, olha, o que é que se está a passar? Olha. Não falem este outro. Micro. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?